Deixa eu ver aqui uma coisa, eu vou ler essa Esse aqui Eu vou ler mais quatro depois Mas tá demorado, é fácil Tira esses dois aqui e põe todos que estão mais nevados Cadê? Ah, vai ter um, vai ter que ser cinco, por isso que eu vou evoluir o dragão hoje Eu vou ter que evoluir o dragão, acho que deve dar cinco certinho O dragão vai evoluir depois, viu moleque Depois que eu vou ler o dragão, tá? Acho que hoje é o dia do negócio de planta lá, eu vou evoluir o dragão depois Então acalme-se Por enquanto o dragão vai estar nesse nível aqui, porque eu gosto de jogar com o dragão Podia ser meu main, então Só que eu gosto mais da Katsuko Então é um main desconhecido que nem essa minha Vamos logo Aqui vamos nós Esse ataque aqui, ó Perfeição É um dos mais irritantes que tem, tá ligado? Tipo, você pode pensar que não faz nada Mas se você ficar batendo nela toda hora Você que vai tomar o dano, não é Entendeu? Agora você não entendeu o que serve isso Você pensou que não fazia nada, mas tá enganado Você pode usar esse ataque pra sair de um montão de ataques dos inimigos, tá? Esse perfeito em que ela faz Próximo, vamos ver a próxima Nossa, velho Agora tem a abelha Agora tem o cara lá O guerreiro lá Acho que o caçador de recompensa Acho que é o nome dele Tipo assim É besta o nome dele Esse é o nome dele Nossa, ele fica estranho Se é o elmo Não tem nada a ver com ele Vocês queriam ver o Dungeon Haulter? Tá aí, Dungeon Haulter Tá aí, Dungeon Haulter Nossa, daí você tá começando a dar Maidana agora, mano Cadê o cara, mano? O cara fica imune, velho Que irritante O cara fica imune Não é, não é o mesmo cara não, mano É o cara do Machado É o cara do Machado, não é o caçador nosso Nossa, com esse time Pelo menos ganha metade do negócio Esse aqui que eu tô falando Esse cara é vermelho aí Caçador de recompensa Não sei se era ele Eu não sei o nome dele verdadeiro, né Esqueci o nome dele Só sei que ele é Ford Vou falar o nome dele Eu não fiz gameplay com ele Não fiz, tem que fazer gameplay com ele Com os outros aqui Nossa, velho do céu Por que eu não tô curando? Será que não pode curar com o segundo skill aqui? Esse modo não pode usar QT Eu não tô curando com o segundo skill então, né Parece que não Esse cara do Machado pequeno É uma coisa chata Olha o stun do maluco Nossa, deu nem graça Esse cara nem apareceu já morreu Ataca-se Creio em seu coração Aqui você vai Aqui você vai Mas por que não vai subir de nível? Eu só quero ver Vai ganhando joia Pra não chegar de 200 Comprar um negócio Ah não, velho O robô O marketing só tem controle de grupos Pô, caiu Quer dizer Se você entrar na ultimate Desse robô Chora, mano Porque você não sai É que nem o golem lá Você fica chorando Você não sai Ah, ele encerra você Até a morte Esse robô Ainda mais se você tiver com pouca vida Ele vai pular em cima do C Esse merdito aí Não dá pra você sair, tá, mano Se você tentar sair Você morre A não ser que você esteja um personagem Que fique imune a isso Que nem eu acho que o cara do machado Talvez sai Talvez, né Isso se o robô não mataria Antes de fazer skill Perfeito Já sabe que os ataques dela Parece a ver com moda, né Nossa, o dragão tá morrendo Por que será Mas quem vê se pode errar Olha lá Mata, mata Nossa, o cara Matou o cara de terra já Isso depois Olha o dragão rujinho Quantos minutos deu? Dá pra gravar um pouco Nossa, tá começando a ficar difícil Essa bosta Não é possível que esse time Não ganhe pelo menos Até o nível 40 Então Até o nível 40 Dá pra ganhar suave Esses caras aí Na realidade É o máximo que tem Você tá ligado Por enquanto Relaxem Que eu vou evoluir O resto dos personagens Pra levar Quer dizer Depois, tá Mas se levar Sem comprar nada Levar No próprio jogo No próprio jogo Como que o tubarão está tomando dano? Esse aqui é o que eu estou tomando Caramba, que tanque mardito é esse? Nossa, vai ficar sofrendo os piores inimigos contra Caramba, que tanque mardito é esse? O que é isso? 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 O que é isso?